Aqui tem, aqui tem Vera Haischer, aqui tem muita novidade. E as novidades que a Ângela separou hoje são as calças e blusas, gente. Olha cada blusa linda e essas calças também estão maravilhosas. Essa blusa aqui, ó, de malha, que blusa gostosa, sabe por quanto? R$ 20,00. Essa calça não tá linda? Olha a cor dessa calça. R$ 20,00. Agora você olha todos esses conjuntos que a Ângela fez. Leclose de Colane. Olha que lindo. Gente, essa blusa também é R$ 20,00. Olha que blusa, que estampa linda. Essa calça aqui, ó, em jeans. E olha que modelo diferenciado por apenas R$ 20,00 a calça, R$ 20,00 a blusa. Essas camisas estão R$ 30,00? R$ 30,00. Essas camisas são da linha da Simple Life. Lindas, olha, gente. Todas essas são de R$ 30,00. Todas essas são de R$ 30,00. E além das camisas, também tem os vestidos da linha no preço de R$ 30,00. Gente, vestidos, olha, a partir de R$ 30,00. As calças, todas as calças, tá vendo? Todas as calças por R$ 20,00. Aquela calça amarela é linda e ela é resinada, né? Ela é resinada também da linha da de Colane, que é a mesma do jeans. E as calças têm qual numeração? A calça da de Colane, a numeração vem a partir do R$ 34,00. Agora o estoque tá limitado até um R$ 38,00, R$ 40,00. E as camisetas, Angela, continua a promoção das camisetas? Continua a promoção. A coleção 2015, qualquer peça tá saindo por R$ 40,00. Gente, qualquer peça, R$ 40,00. Quer dizer, é de arrasar, porque essa camiseta não é pra qualquer um, né? É verdade. Gente, olha, tem que vir pra cá, porque Johnny Size, aqui por apenas R$ 40,00 as camisetas, você procura e você vai ver que é muito, muito, muito barato mesmo. Vale a pena conferir, tem as carteiras a partir de R$ 10,00, as bolsas, a promoção da bolsa acabou? Não, continua as promoções da bolsa, agora com novos modelos. Ah, é? Quanto tá a bolsa? R$ 40,00. R$ 40,00 é essa arara aqui, olha, do fundo da gravação, qualquer bolsa daqui, por apenas R$ 40,00, uma mais bonita que a outra. Então, Vera Rache fica aqui na rua São João da Aliança, que número? No número 79, altura do 4000 da Avenida Doutor Timote Penteado e o telefone é 2452-6441. E os vestidos de festa por apenas R$ 60,00. Lembrando que não aceita cartão de crédito nem de débito, só dinheiro ou cheque. Por que? Vem pra cá, Ângela. Que aqui tem. Porque chique é pagar pouco, vem pra cá, você vai adorar essa loja.